Muitos conhecem e já ouviram falar do bonsai, capaz de criar a incrível ilusão de uma imponente árvore em miniatura e que vem sendo praticada há milênios no Oriente. Mas o que muita gente não sabe é que essas pequenas árvores podem ser muito valiosas, e quando eu digo muito valiosas, eu garanto que é bem mais do que você está pensando agora. Sejam bem-vindos ao canal Bonsai Online e não saiam daí, pois no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês alguns dos bonsais mais caros de todo o mundo. Mas antes de começar, já enraiza o dedo aí no gostei e vamos ao vídeo. Em muitas de nossas ruas aqui no Brasil podemos encontrar plantadas em nossas calçadas muitas árvores da espécie Ficus. Um dos mais comumente encontrados é o Ficus Benjamina. Mas o que vocês não devem saber é que no norte do Vietnã, essa espécie é a mais cultuada, desejada e cultivada entre os amantes do bonsai. É tão, mas tão importante que é comum ver um aficionado vender sua própria casa para comprar um Ficus, pois um bom Ficus para os vietnamitas do norte é muito mais valioso que uma simples casa. Então a primeira árvore de nossa lista é esse maravilhoso Ficus Benjamina sob pedra, um trabalho impecável, que tive o prazer de ver ao vivo na minha última viagem ao Vietnã. Segundo boatos, essa planta foi vendida por 50 mil dólares, cerca de 225 mil reais, ganhando com isso nossa quinta posição. Em nossa quarta posição, temos este lindo Podocarpus, originário de Taiwan, e que se encontrava em um viveiro comercial na cidade de Ho Chi Minh. Quando visitei esse viveiro pela primeira vez, essa planta estava avaliada em nada menos que 150 mil dólares, o equivalente à soma de 675 mil reais, mais do que uma casa em muitos lugares do nosso querido Brasil, conquistando assim a quarta posição em nossa lista. Em terceiro lugar, como já era de se esperar, temos outro Ficus Benjamina, a menina dos olhos dos vietnamitas do norte. No ano passado, meus amigos no Vietnã me mostraram essa planta, impressionados com o preço que ela foi vendida. Agora respirem fundo e segurem nas cadeiras. Essa esplêndida figueira foi vendida pela bagatela de 690 mil dólares. É isso mesmo que você escutou, 690 mil dólares, o equivalente a 3 milhões de reais. Meus caros amigos, eu estou pensando seriamente em começar a plantar Ficus Benjamina. Em nosso segundo lugar, temos esse imponente pinheiro que abalou não só o Japão, mas o mundo inteiro, ao ser vendido por nada menos que 100 milhões de ienes. Isso dá o equivalente a 1 milhão e 300 mil dólares, e que em reais atingiria por volta de 5 milhões, 850 mil reais. A transação ocorreu durante a 11ª convenção da SPAC, que ocorreu no ano de 2011 em Takamatsu, no Japão. Bem, chegamos então ao ápice de nossa lista, a planta número 1. Ansiosos? Vamos a ela! Em nosso primeiríssimo lugar, temos uma super árvore. A essa altura do vídeo, o que não deve ser mais uma surpresa para vocês, é que se trata de um Ficus Benjamina. Essa planta foi comprada por um misterioso senhor da província de Haiphong, no norte do Vietnã. A transação em si é cercada de muito mistério. Alguns dizem que a negociação pode ter chegado a 6 milhões de dólares, o que daria por volta de 27 milhões de reais. Já outros falam em valores em torno de 2 milhões de dólares, o que também não é pouco. Seria cerca de 9 milhões de reais. Mas ainda há quem diga que foi uma grande brincadeira, que a transação nunca existiu. O dono, esse, se nega a falar qualquer coisa sobre o negócio. Mas uma coisa é certa, envolvida em tanto mistério e dinheiro, essa planta fez por merecer o primeiríssimo lugar de nossa lista. E aí, meus amigos, em sua opinião, qual foi o bonsai mais interessante? Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que lançamos toda semana sobre essa arte maravilhosa do bonsai. Vejo vocês em breve!